Olá amigos do Toque de Vida. Conta-se que na fazenda do Sr. Feitosa havia um grupo de trabalhadores totalmente desmotivados. Certo dia chegou um novo funcionário chamado Zé. Zé era um jovem agricultor em busca de trabalho e, como todos ali, recebeu uma casa simples para morar enquanto trabalhasse na fazenda. Ao ver a casa descuidada e o quintal abandonado, Zé decidiu dar uma nova vida no local. Com parte das suas economias, comprou algumas latas de tinta. Nas horas vagas, deu novas e alegres cores às paredes da casa. Depois, começou a embelezar o exterior fazendo um belo jardim e cuidando das árvores ao redor da casa. Todas as manhãs, quando Zé chegava na fazenda, cumprimentava os colegas sorrindo. E passava o dia animado, fazendo todas as suas atividades com satisfação. Os colegas, ao verem tanta disposição do rapaz, perguntaram como ele conseguia trabalhar sempre, tão feliz e cantando embaixo de sol ou de chuva e ganhando tão pouco. Zé respondeu que era muito fácil. Aquele trabalho era tudo o que ele tinha. Em vez de reclamar o que faltava, preferia ser grato e dar o melhor pelo que tinha. Em pouco tempo, o entusiasmo do Zé chamou a atenção do dono da fazenda, que notou a sua dedicação ao trabalho e o capricho com que cuidava da casa emprestada. Certa tarde, lá foi o senhor Feitosa fazer uma visita ao Zé. Depois de um dedo de prosa e de tomar aquele café fresquinho feito com toda a gentileza pelo Zé, o fazendeiro ofereceu ao jovem a posição de administrador da sua fazenda. Quando os colegas do Zé souberam da novidade, ficaram admirados e comentaram que algumas pessoas tinham mais sorte na vida do que outras. Cada pessoa tem a chance de fazer o seu melhor das oportunidades que aparecem em seu caminho e, se elas não têm, eles a criam. Todos os dias aparecem oportunidades na sua vida. Não espere apenas por oportunidades extraordinárias. Dê o seu melhor para as que surgirem e as faça grandes. Se desperdiçar as chances que tiver, alguém irá aproveitar por você. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.